E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gabriel e dessa vez viemos com o terceiro episódio da série Olha a estrela e ao meu lado eu tenho o Sef Kappa, esse vocês conhecem, para quem não conhece como sempre ele próprio vai apresentar Cláudio Chiala, Sef Kappa, alguns conhecem-me só como Sef Kappa, que é o meu lado rapper, outros só como Cláudio Chiala, que é mais para escritor, empreendedor e todo o resto Faço repapos já há muito tempo, em 2006, por alguns considerado como precursor da nova escola, porque eu lembro-me que no meu tempo Muitos dos dois são velha escola, era nova escola, então de certa forma eu começo por marcar o início de uma nova escola E lá, tenho dois álbuns, tenho dois EP's, tenho uma mixape, com o X da questão, duas na verdade, com mixape real E agora eu toco a minha outra, sei lá Deixem o like, se inscrevam no canal, nos acompanhem, porque hoje nós vamos jogar o FIFA 19, enquanto conversamos, como vocês já sabem, esse sistema Mas uma coisa que eu tenho que vos contar, é muito mais fácil trazer o Cristiano Ronaldo para esse canal do Sef Kappa É sério, vocês podem, estão a duvidar, mas é verdade, vão ver um vídeo com o Cristiano Ronaldo também Mas o importante é que o Sef Kappa está aqui no canal, deixe-me meio que uma introdução, mas uma pergunta mais clara, mais direta Quem é o Sef Kappa? Sef Kappa é rapper, e, já, que não são dúvidas pessoas É, mais o que, já, como é que está sério por recordes, Samba E Music O Sef Kappa é esse, não é mais que prático A frente do povo é esse o Sef Kappa, atrás das câmeras, quem é o Sef Kappa, ou seja, quem é o Claudio Piala, ou tem uma diferença entre personalidades? Tenho, tenho, tenho É uma diferença grande, tanto com todas as minhas óculos, porque as minhas óculos estão pegando o lado do que é Ok, é muito diferente Por trás de microfones e coisas do género, é assim, eu estou há 90% do meu tempo a trabalhar É, então quase nunca tenho tempo para todas as coisas, aquilo que acaba se enquadrando na categoria de lazer é parte do trabalho também É, naquele bocado é o que tem um show, enfim, então tudo é, eu sou o meu trabalho, de certa forma Por trás disso, para me divertir, tipo jogo de tênis e coisas do género, não sou casado, não tenho filhos, sou uma pessoa bem conhecida E com quantos anos é que te transformaste ou querias te transformar já no cantor? Eu sempre fiz playbacks antes da altura em que decidi finalmente começar a cantar, foi em 2006 Sempre fiz bué de playbacks depois de gente, mas nunca com o objetivo de me tornar exatamente um músico porque Primeiro é que sempre existiu uma certa restrição ou pelo menos de zelo na minha família quanto a questão da música, quanto carreira, música e quanto tal Sempre houve uma associação muito direta do que ser cantor implica no não estudar, enfim, coisas do género Sempre houve muito isso, então eu sempre preferi ficar no meu quarto e fazer playbacks e tal Em 2006, quando eu tinha 14 anos, é que eu decidi começar a escrever letras próprias e a partir daí ser certado E como é que os pais reagiram a isso? Principalmente quando isso começou a ter efeitos? Todo mundo começou a sentir que o ZFK existia? Os meus pais foram uma surpresa para mim no que toca a aceitação Porque eu sempre achei que eles fossem fazer um grande drama, mas eles descobriram num programa de rádio O que estava a ser entrevistado e depois, naturalmente, eles perguntaram o que é que significava ZFK Depois eu tive que dizer que o Fernando Kiala e aí estravou tudo Mas a reação deles, por acaso, foi melhor do que eu esperava, eles sempre foram muito suportivos Obviamente, sempre tiveram os seus receios, mas foi tranquilo Essa introdução já foi muito forte para já, mas vamos nos distrair um pouco aqui com o FIFA O mito ele ganha, mas vamos ver se aqui é a mesma coisa, vamos ver se aqui é a mesma acerta Você foi escolhido? Não, mete bem baixo Se calhar Vamos jogar um sobrevivência para variar, vai ser mais divertido e mais fazendo essa música Nós sabemos que, nesses últimos anos, tens mostrado mais a tua parte empreendedora E outras cenas ligadas, basicamente, desligadas à música A música ainda é prioridade na tua, basicamente, na tua vida ou tornou-se apenas mais um a fazer? A música nunca foi exatamente uma prioridade O que tem acontecido agora, eu não deixei de produzir, eu continuo a criar, eu continuo para o estúdio Depois de dois álbuns, depois de dois epés, depois de dois mainstays, tu sentes uma necessidade de fazer diferente, fazer coisas diferentes E eu já experimentei um pouco de tudo, eu cantava antes do Mediafire existir, antes das pessoas estarem preocupadas com quantos views, quantos downloads e não sei quantos Então, eu passei aquela fase e continuo a conseguir me impor, como um 7K, naquela fase E não é uma tarefa fácil Eu não estou a trabalhar só para a parte de criação de música, mas também muito na parte de autores, de direitos autorais, etc. Se eu te digo, como top 3 músicas que mais gostaste, as tuas músicas, sem pensar muito? Propósito, ano letivo, 2014 Espera aí, espera aí, temos que ter mais calma Remata a bola, né? Espera aí, espera aí, vamos ter calma Vamos ter calma 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 13 12 12 13 13 14 14 15 14 16 16 16 uma carreira só não funcionou. Depois tem ou um a que se ingrou, ou dois, alguma coisa assim. Mas depois tens casos em que também o grupo era razoável. O grupo era razoável. Ha, ha, ha! Tem casos em que o grupo era razoável ou bom mesmo, mas nada super impressionante. E como se separaram tiveram maior destaque. Não é que eu não gosto de entrar em grupo, tanto que eu tenho um álbum preparado com a Kwame. Está muito difícil marcar um grupo. Mas eu tenho um álbum em grupo com a Kwame, que eu também ando a Leonardo da Luzi, da Mami também, do Nepal, do Canadá de Ribeiro. E então, é bem por essa situação. Nunca tinha cantado em grupo. A música aqui, que começou a dar mais trono, basicamente, no mercado foi o poder. E como é que foi impor-se para o mercado, sendo alguém que canta um estilo diferente do público? Então, o impor-se não foi nada do outro mundo. E principalmente porque a minha cabeça não estava... eu tenho o que me impor. A minha cabeça tinha de... eu tenho de falar, tenho de me esclarecer ouvido. A imposição aconteceu de forma muito natural. Eu sempre fui muito competitivo, sim. Então, sempre que surgia uma situação em que eu era desafiado, eu tentava dar uma melhor. mas nunca foi, eu vou para o jogo porque me interessa, já me importa. Agora, acabaste de falar sobre competições. Notas que atualmente há alguma competição entre ti e um outro artista? Vimos que já teve... Os fãs em si fazem, mas quanto ao artista em si, notas que isso existe com um artista em especial? Existe sempre. Eu não vou assumir a postura arrogante e dizer não, aqui não vejo competição para mim. Apesar de que eu posso achar que eu não devo competir com fulano, mas nunca devo desprezar o facto de que existe. Existem pessoas ao nível de serem consideradas competições. Eu vejo a competição como qualquer MC que desafie o teu estatuto. Ok. Qualquer MC que venha e diga o 7K já não é relevante porque ouve-se o fulano e faz. Então, toda gente que está no ativo a fazer rap acaba sendo, entre aspas, uma competição para mim. Estás a ver? Ok. E então, é muito por aqui. Esqueço por isso. Agora tem uma coisa. E agora aqui vejo o canal. O povo vai fazer isso. Sabia? Ok. É, geralmente tiraste a fé. Sobre todo. Mas se tem mais um penalti para ir, eu vou rir já. Quanto rapper, tens algum objetivo principal? Ou esse objetivo já foi combinado? Primeiramente o objetivo principal. O meu objetivo era, obviamente, ter um álbum. Eu nunca cheguei a fazer, por exemplo, uma música com cadáver, mas já cantei com cadáver algumas vezes no palco. Cantar com os artistas que eu admiro e também em poder ter a liberdade de fazer o que eu quero enquanto artista, enquanto músico. Parece que o povo já está fazendo o meu jogador falhar. Eles parecem que também estão a ouvir. Vou falar já. No olho. Tem que marcar já. Tem que marcar já. Tem que marcar já. Tem que fazer presença. Tem que fazer presença aqui. Ele já está fazendo presença. Ele tem a presença dele. Eu também tenho a minha presença. Ele precisa ajudar a sobrevivência. Então não tem marcar quem se tira. Tiraram o chá. Como tem gerido toda essa cena? Rap? Trabalho? Agenciamento de artistas e antes disso também teve o estudo. Como é que foi gerir essa cena toda? Sozinho eu não faço estudo. Eu não produzo, por exemplo, coisas instrumentais. Então, naturalmente. E mesmo na empresa que estás a ver, mesmo a coisa de agenciamento e tudo mais. Não é feito sozinho. Existe toda uma equipa que obviamente age sob a minha liderança. Mas... Mas... Mas que pronto. Pelo menos não... O trabalho não fica exclusivo. A mim. GOOOOOOOL! 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 Não. Falta. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Melhor coisa neste jogo. Entrando um pouco para outro assunto. Vai dando a tua opinião. Qual é, atualmente, para ti, o melhor grupo do Movimento Osso? Se você não quer chegar, vais falar o desculpa, mas vou já falar como é. Depois vais querer perguntar o desculpa. Não dá problema. GOOOOOOOL! 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 É. Eu estou a ser muito humilhado aqui. Eu tenho que ganhar 5. Eu tenho que começar a ganhar 5. Ok. Eu vou dizer... É estranho. Mas vou dizer SSP. Foi um grupo muito consistente. Enquanto esteve no ativo. E é um grupo que sempre que se une para fazer os seus shows de carreira. Conseguem ainda atingir várias gerações. E conseguem ser muito consistente. Infelizmente, já não vais conseguir ver isso. Muitas vezes. Porque antes de irmos para mais um jogo. Esse já saiu 1 a 1. E não sei se tem golpes ou 3 golpes. Eu quero que tu tá o melhor rapper da Oddsby. E quanto eu vou aqui até o cara desse 1 a 1. Eu preferia te dizer 5. E ainda assim seria difícil. Se já puder ser Oddsby, eu vou com o Tafinha. É. Diga o Tafinha. Eu acho que o Tafinha consegue ser ele. Gostar muito ou não. E depois. Se tu não lhe entendeste. Tu não vais gostar. De algum estranho que ele faça. Depois vais entender. E quando lhe entendeste. Já é tarde. Todo mundo já sabe. Todo mundo já gosta. Todo mundo. Tipo. Tu vais sentir literalmente. O peixe fora d'água. Porque. Quando dias que lhe entendeste. Também não entendeste. Então. Mas desanuviar um pouco. Real Barcelona. Não. 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 Eu só gostava do Real. Quando o Ronaldo estava lá. Eu já ia usar essa parte. Que era o Barcelona. Real. Mas eu já ia jogar com o Real. Não é. Mas eu não sei que faz o que. Tivemos impacto não. Tive impacto não. Agora. Alguém tem que ganhar. Só eu. Vamos ir um pouco mais. Pro lado. Do futebol. O que é que você acha. Da nossa seleção. Não existe. Caso perdido. Não tem. A nossa seleção. Faz a gente querer. Acabertar nisso. Mas. Talvez. Sem qualquer tipo. Porque eu até. Gosto da qualidade. Alguns dos jogadores. Go. Go. Na. Uh. Uh. Yes. Sure. Ha. Ha. Acho que está muita grata. Algum jogador. A gola. Na particular. Gosto do. Bastos. Gosto do. Jogo. Um. Obviamente. Também. Não. Gosto do. Idle. Beto Kelly. Mas. Gosto do. Beto Kelly. Também. Muito bom. Ok. Vamos voltar aos assuntos quentes. Eu fiz isso. Para te acalmar um pouco. Porque vi a pouco. Minha. Escolher estava duro. Agora. Não sei se. Escolher também. Agora. Vai ser meio do. O melhor. 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 Melhor grupo. Da. New School. Epá. Eu vou dizer. Mothers. Por uma razão. Eu acho que. Ambos. Grupos. Já que. São. O principal. A ser comparado. Da. Sempre. É. Eu acredito. Também. Foi um bocado. Da. Liderança. Da. da. Liver. A TRX. Que demorou. Um bocado. A atração. Estou a falar. De organização. Estou a falar. De consistência. Estou a falar. Em tu. Não. Lanças. Um álbum. E. Amanhã. Um membro. Do teu grupo. Já tem. Uma mixtape. Fora. Finalmente. Um grupo. Da. New School. Vai nos dando. A todos. Estás a ver. Eu acho que. Os Móveis. Criaram. Uma marca. Muito forte. Enquanto. Enquanto. Fanda. Uma paz. E. E. Pronto. Faz-te ser mais legal. Também. Imagina. Se tu puderes ter acesso. A toda gente. Que ouve a tua música. Que baixa a tua música. Que faz. Como é que tu vais fazer isso? Pelo menos que eu falo. Não. Mas tem formas. De tu. Tens esses dados. E estares com essas pessoas. E estares em contato. E fazeres cenas. É pá. Boé. Boé. Forte. Boé. Importante. Acho que eles conseguem tudo isso. Vamos voltar a a aquecer um bocadinho a panela. Opa. O melhor. Rapper. Dá nisto. Eu. Forte. Vamos um bocadinho também. Não. Mas és tu. Gordo. Não. Como agora anda muito o debate sobre essa música toda. Sabes. Tu tens. Tens tido ao longo desse tempo. Muita gente que bate. É. Mas só. Bate. E depois tens tempo de presença online. Então nós confundimos tudo isso com. Como será o melhor. Porque alguém tem boito views. Está entre todos os shows desse ano. Ele estava. E depois. É pá. Boito cenas. Tens a ver. Daqui a nada. O 50 Cent daqui é melhor que eu. Porque ele vai estar em todos os shows. Tens a ver. O Wider Shop. Exato. Doze anos. Mais estive aqui. E você ainda fala do meu não. Ok. Tens a ver. Então é muito nessa perspectiva. O Wider Shop. Então já vi que o teu melhor é bem exigente. É. Quando tu encontras em situação de beef contra os artistas. Tu é individual. É. Das vezes todas nós vimos a tua reação. Não vou deixar. Não vou deixar. Não vou deixar. Depende muito. Porque cada beef é um beef. Vai sair sim. Vai sair sim. Vai sair sim. Sim. Hehehe. Passando beef para os artistas. Como é que foi a reação que vocês conheciam. Cada beef é um beef. E a medida que o beef foi passando. Eu fui aprendendo muito. Acho que um dos beefs entre aspas. Mais. Que eu achei mais injusto. Foi. Na altura. Com a Rx. Ok. Porque. E o que acontece. Quando as pessoas. Quando tu és rapper e tu vais dando indiretas, dicas daquínicas, dali, não se pães, é normal. Mas se o People não apanha que existe uma atenção, o primeiro a disparar, mesmo que for resposta, vai aparecer, tu é que começares, ok. Na altura, por eu estar há mais tempo, muita gente achou que a razão do Biff era a inveja da minha parte. Na altura, a Eva chamou-me de covarde para não responder, tanto que depois de uma noção eu é, eu disse, por não responder um Biff, Eva chamou-me de covarde. Esqueci o arte, resolvi-me na mais pura maturidade, sem internet, sem internet, esqueci o arte. Mas era isso. Então, havia toda uma energia e era normal, porque se tu não sabes, tu vais julgar como tu vês. O mais importante nesse Biff foi depois da superação. Eu cantei com o Kelson, cantei em sons com a Mana, vi sons, enfim, com um passo a dizer. Já o Biff, por exemplo, com o Slash. Para mim, eu estava pouco me lixando. Estava a rir o Biff, honestamente, porque eu sabia que não era um Biff que tinha a ver com o melhor na música ou alguma coisa assim. Com a TRX era uma luta de territórios, era um boi normal. Com o Slash era palhaçada. Se tu és meu fã, independentemente do meu Biff ter sido podre, vai estar, eu creio sem ficar com o seu filho. Eu não espero isso para meus fãs, honestamente. Já falamos sobre a capacidade de cantar em grupos. Se fosse para tu cantar em um grupo, hipoteticamente, qual grupo seria? Quem seria o teu grupo? Quem seria o teu grupo? Criar um grupo. Criar um grupo. Exatamente. Se fosse o teu time em Portugal. O meu time? Suporte. Vamos fazer um beijo para o Suporte. Um clássico. Eu estou bem feliz com o outro homem. Hum, isso é interessante. Se pudesse escolher... Ok. O meu grupo seria... Eu. O Fred e o Perry. O Edson. O Edson. O Edson. O Edson. O Edson é oydys... O Edson. E assim, bem. De todos eles, ficam em tempos diferentes. Impressionado. É, sim. Qual foi o artista que mais gostaste de tirar de um filho com a participação? Hum... Attualmente foi feliz. Ok. Mas fumbiu muito muito bem nesse processo de criação. E foi muito bom. De uma forma geral existe a questão. Qual é o artista que mais gostarias de fazer? Que... Corro, 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 corro... É! Por que é a minha pergunta? Qual é o artista que mais gostarias de fazer? De tirar uma participação, né? Tipo, não importa o nível, hipoteticamente, eu gostaria de gravar um vídeo com o Cristiano Ronaldo. Sim, mas... Todos os artistas, né? Do mundo. Ok, do mundo. Ele não é o artista que mais gostaria de fazer, mas neste momento da minha vida, e neste momento da vida de artística, Ok. Eu gostaria de uma música em que... O quê? Na... Esse foi da vez que quem é até, me dê conta. Eu gostaria de fazer uma música com o Macego, mas ele tinha de produzir. Ok. O Macego tinha de produzir e, obviamente, fazer assim o produzir. E... E... Como se não faz prazo, só faz a acção. Houve alguns artistas que continuaram. Tipo... O Biff acabou mais superficialmente, mas entre vocês já não se deu uma boa relação com os 13 membros da ATX. Há uma boa vibração entre piers. Na altura em que o Biff, em que temos por terminado oficialmente o Biff, obviamente que não foi aceito, se assim posso dizer, por todos os membros. Tanto que eu me lembro que... no Twitter ainda havia um específico ao meu Macego X, que não se damos. Não se damos. Não se damos. Não se damos. Que se não a primeira letra dele, tinha que escrever isso. Era a pessoa que continuou a fazer essa confusão depois. Mas foi tranquilo. Tipo, eu disse ao teu filho... A primeira pessoa que veio a conversar, ele foi o Kelson. E eu disse, eu fui lhe dizer ao... E continua, what up? E... Ah, mas depois foi pra passear. Tanto que eu lembro que depois do Biff, nós atuamos... Atuamos a nossa música, o 2K, no local. E... E... E a PRX está agora também pra ele. Tem aqui um pouco de gente. Obviamente, depois, se eu encontrar o seminário no nosso ídolo, vamos nos complementar. Ou... Não, complementando é o termo. Mas, rapá, não vamos... Tem aquela risada. Com o Celeste também não deu muito o que começar. A tua vida toda. A pessoa que mais admiras. Basicamente, a tua inspiração de vida. Ela é que há um... Uau! Eu acho que eu pensei já em falar mãe, porque eu sempre a mãe, mas... Eu até mesmo me reclamo sempre. Alguém tem que falar outro nome. No momento em que ele acreditou em mim, em mim, e pá, se puderem ser dois, eu diria uma módulo, porque só pessoas que acreditarem em mim, há dois níveis, há uns níveis, que... ultrapassam a crença, que é tipo, ultrapassa o... Oh, e há um amigo que acredita em ti, em tudo o que quiseres, eu vou... Meio que não acredito. De verdade. O Helder foi a primeira pessoa a colocar dinheiro no primeiro álbum. Ele disse, ok, vamos tentar, vamos fazer. Fora disso, que eu não mencionei mais, porque eu tenho um respeito imensurável, e que... Eu acho que é uma pessoa bué pura. Bué pura mesmo. e que há muito boa pessoa que eu quero definir. Super talentosa, super boa pessoa mesmo. E em que ano, tu notaste que... estiveste muito bem no movimento, ou seja, o teu ano? A mesma luta que eu sou, foi um ano, foi um ano sério para mim. Foi o ano em que eu... gravei, lutei as minhas influências. Foi o ano em que eu... lancei, lutei as minhas influências. Foi o ano em que eu fiz a minha temporada, no espaço Bahia, fã. Eu acho que foi uma das minhas temporadas feitas lá, com banda. Aí tem outra história também, mas pronto, vamos falar disso, mas quando se compara essa história de... quem é, quem não é, quem não é. Pô, eu em 2013 já cantava com banda. Estás a ver? Ou tu tens pessoas a fazerem atuações em um ou outro sítio, fazer playback. Aqueles artistas que não sabem a própria música deles. Tem gente, é pá, tem... Boa de cena. Boa de cena. Então... Nem cabecei uma teleméutica do seu sozinho. Um a zero já no clássico. Ah... Agora vai sair 5, ainda há tempo. 76 minutos. Qual era o ano para ti que consideraste que tiveste pior no momento? Eu não digo. Acho que não digo. Tive um ano menos ativo. Não fiz muita coisa em termos de... Não produzi muito ou não. Cantei... Enfim, não dava muito. Não dava muito. Estava focado em termos de festa. E... Então... Não se produzi muita coisa. Nós somos instalados. Durante o fim do dia. Não. Mas não dizem. Foi isso. Foi exercício. Como é que te inspiras para essas cenas? Letra? Música? Ou simplesmente pegar uma planeta e começar a escrever? Eu falo boi. Às vezes o beat já me diz o que eu tenho que fazer. Às vezes... É... Quem dá a ideia da música se for um caso de uma participação? É... Falta uma pergunta que vai aquecer com esse vídeo. Mas... Pra já do Fifa, já não muito. Agora é mais certo que vai menos Fifa. Até hoje, há grandes curiosidades sobre a tua vida académica. Desde a entrada à Universidade Católica e a ida aos Estados Unidos. E posteriormente, a volta à Angola. O que é que aconteceu, na verdade, naquele período? E a maior curiosidade dos fãs? O que é que ficou com Cano? Não. Eu estudei dois anos na Universidade Católica. Fiz engenharia toda a comunicações. Ok. Depois fui para os Estados Unidos, que é onde eu realmente fiz o que eu queria fazer. E... Fiquei por lá... Quatro anos. E no último ano, botei para lá. Ok. Para uma figura pública, é muito difícil ter uma namorada segura. Já tive confusão com essa pergunta nos outros vídeos. Não, não é difícil. Isso depende do foco. Estás a ver? Há pessoas que, com a fama e todos os benefícios que a fama dá, é que os próprios ciclos ficam cá. Estás a ver? Estão a fazer e querem tudo ao mesmo tempo, querem ter tudo ao mesmo tempo e todas ao mesmo tempo. Estás a ver? Então, isso é uma cena que para assuntas preparar não adianta. Mas, se quiseres ter uma namorada fixa para dizer que tens e quanto vais fazer estas outras treinas, vai ser sempre difícil para ti, vai achar que é difícil porque tu deixas que isso entre. Estás a ver? Já tem uma vez que tem muitos problemas com mulheres e tal, desde que o negócio está acontecendo? Não, envolver problemas não é o término. Mas, obviamente, já há relações que não funcionaram. Há outras que acabaram na paz e outras nem por isso. Esse ano tem o Negro, que é o meu álbum, tem a cena que eu estou fazendo com o Fred Wilson, tem a Alquame, a Alquame também já está pronta, tem também a Corpo de Negocivo. Depois, o foco são os outros artistas que nós agenciamos, que do Assalda, Marinho, Lise, e estão dando o volume a essa cena. E o álbum Negro já tem dado para as notas? Provavelmente em dezembro. Então, para uma última pergunta, não é mesmo, nem uma pergunta. Um conselho para os novos talentos, no New School atual, um conselho e basicamente umas palavras para eles. Nada disso que vocês veem no nome desse território é o nosso direito. Vocês têm como ser um fato. Só que pode funcionar. Mas a melhor forma de dizer isso não é chegar-te e tentar destronar pessoas ou tirar os status de algumas pessoas porque tu achas que só assim vai ser ouvido. Esquece isso. Eu nunca precisei bifar ou um OG para ter aquele lugar. Tipo, isso nunca vai acontecer. Vai acontecer até alguma notoriedade. Os meus pais dizerem, olha, eu vou tomar romper o fulano esse grande. Mas para quem ouve música, o fulano não vai deixar de ser ele porque tu bifaste. E preocupem-se também em conhecer os vossos direitos como músicos. Saber como funciona a cena do streaming, direitos autorais, ter as vossas músicas em plataformas. Leiam os vossos contratos. Não se foquem só em estar aí a exibir e exibir, mas no fundo quem faz o dinheiro é outra pessoa. Qual cantor que tu sugestes para a próxima temporada dessa série, Olhe a Estrela? Tenta o Biura. Antes que fui a curva. Ok, ok. Mas para já é isso. Olhe a Estrela com o CFK. Aposto que o vídeo deve estar super longo. Se você assistiu até o fim, comenta hashtag CFK. Se você comentou, vou te mencionar nas minhas redes sociais e provavelmente também o CFK pode ver isso. Então valeu, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de estar aqui no canal. Muito obrigado por terem assistido. Valeu e fui!